Os agentes penitenciários de Mato Grosso estão trabalhando em regime de procedimento operacional padrão. Isso significa que algumas atividades, como escolta de presos, estão comprometidas por falta de investimento. Desde o início deste mês, o Sistema Penitenciário de Mato Grosso está realizando suas atividades conforme as normas do procedimento operacional padrão, conhecido como POP. Essa medida foi tomada pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado, para garantir o funcionamento das unidades, já que o número de efetivo está reduzido e não há previsão para que novos agentes sejam contratados. Primeiro o servidor chegar, ele vai focar na questão da segurança da unidade. Distribuiu nos postos de segurança, o que sobrar é que vai fazer a fiscalização e acompanhamento das outras atividades. Então atividades laborais, educacionais, escolta de presos, na maioria das vezes está ficando prejudicado por causa disso aí. Para realizar procedimentos médicos em um detento fora da penitenciária, é necessário, por exemplo, a presença de três agentes. Porém, não existe essa demanda hoje no Estado. Há alguns meses, o déficit do número de oficiais era preenchido com o trabalho voluntário dos agentes que estavam de folga. Mas que neste mês, decidiram não colaborar mais com o Estado, que de acordo com eles, está alheio às necessidades das penitenciárias. Na verdade, várias atividades até hoje só foram realizadas por causa do pessoal voluntário. O servidor deixava a sua folga para ir ser voluntário na unidade para ajudar a ser conduzida. Mas servidores entenderam que a partir de agora não mais farão isso. Somente o servidor que está no plantão que vai atuar. De acordo com os agentes, desde que Pedro Tax assumiu o governo do Estado, o sistema penitenciário de Mato Grosso não recebeu nenhum investimento. Só para a gente ter uma ideia, de 2015 para cá, nenhuma munição foi adquirida. E muito mais grave do que isso é a falta de efetivo e capacitação dos funcionários. Infelizmente, desde o início desse governo, nós estamos vendo um retrocesso. Não há investimento do atual governo no sistema penitenciário. Há um abandono total, total, infelizmente.